O prazo de inscrições para o Bolsa Atleta já está acabando. Os interessados têm até amanhã, 3 de maio, para participar do programa. Podem se inscrever atletas de modalidades que fazem parte dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas categorias Estudantil, Base, Nacional, Internacional, Olímpica e Paralímpica. De acordo com o Ministério do Esporte, as bolsas mensais recebidas pelos atletas variam entre R$ 370 e R$ 3.100. Ao todo, vão ser investidos mais de R$ 180 milhões. Todas as informações e os valores do Bolsa Atleta estão no site do Ministério do Esporte.